Olá, bordadeira! Eu sou a Dini e hoje eu vou te ensinar não só um, mas três tipos de acabamento para o bordado em ponto russo. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu ensinei para vocês como que faz o ponto russo. Se você não viu esse vídeo, clica aqui no card. E aí, muita gente veio pedir para ensinar o acabamento no ponto russo, porque eu não sei se você sabe, mas o bordado em ponto russo não vai nenhum tipo de nó. A gente não faz nó no bordado. Ele fica preso, a linha fica presa só na trama do tecido conforme a gente vai bordando. E aí eu tenho esse bordado, que é uma ruva, e eu fiz ele em 2016. Eu comecei em 2016, quando eu fiz um curso de ponto russo. Finalizei ele agora em abril, e agora finalmente terminei a minha ruva. E eu vou pintar ela na parede, mas antes eu vou mostrar para vocês como eu fiz o acabamento. Vamos lá? Independente do acabamento que você vai fazer, a gente tem que fazer o corte aqui de todos esses fiozinhos e os que sobraram. Sempre fica algum fiozinho solto. Então, eu vou cortar todos os excessos, porque isso pode me atrapalhar. Só cuidado para não puxar muito, porque, como eu já falei, o ponto russo, ele fica todo solto, não tem nenhum nó prendendo eles. E por isso que é tão importante a gente fazer esse acabamento perfeito. E agora eu vou começar com o acabamento mais simples, que é simplesmente colocar um outro tecido, eu vou colocar algodão cru aqui também, para não dar sombra. Eu vou colocar uma camada de algodão, e vou colocar ele no bastidor de novo. Dessa forma, o avesso não vai ficar acessível. Dessa forma, corro menos o risco do ponto se desfazer. Então, ele vai ficar bem seguro, com uma camadinha de tecido no avesso. Claro que esse tipo de acabamento, ele funciona bem para uma peça de decoração, como essa. Se fosse uma roupa, um tapete, uma almofada. Aí, a gente vai usar outras opções, que são as próximas que eu vou mostrar. Dependendo do bastidor que você usa, vai ser meio difícil de prender, porque ele está muito apertado, são duas camadas de tecido, né? Mas, se tiver muito difícil, dá para a gente lixar o bastidor, para facilitar esse processo. Mas, ó, essa é uma forma, na verdade, de esconder qualquer avesso, né? Muita gente usa um tecido recortado no fundo, cola, algum feltro, mas... Se a gente colocar uma outra camada de algodão cru, ó, o avesso fica escondidinho, e o acabamento fica bem mais bonito também, do que colocar um tecido recortado. E aqui, eu faria só o acabamento de fuchico, mas eu não vou fazer agora, porque vocês vão ver as outras opções de acabamento que eu vou mostrar. A outra opção de acabamento do ponto russo é a entretela termocolante. No meu caso, eu vou usar uma entretela que tem uma colinha. Eu já usei ela em outro vídeo aqui no canal. Como é a única que eu tenho, não vou conseguir mostrar para vocês aquela que passa o ferro. Mas, é qualquer entretela que tenha algum tipo de cola. Seja termocolante, ou no meu caso, é essa adesiva, né, que eu vou usar. Eu vou cortar um pedaço da entretela, usando o próprio bastidor como molde. E agora, com a minha entretela tem um adesivinho, eu só vou tirar essa camada de papel. E colar aqui no avesso. E aí, eu dou uma apertadinha aqui, ó, bem onde estão os pontos, bem no avesso do bordado. Porque eu quero que a entretela fique bem aderida aqui no avesso dele, porque aí tem menos chance do meu ponto de se desfazer, né. Quanto mais aqui grudadinha ela tiver nessa parte, menos chance de soltar. E aí, ela fica um pouquinho mais segura do que a primeira versão do acabamento que eu fiz, que é só com o tecido no avesso. E aqui também eu colocaria no bastidor. E faço aqui o acabamento... Ops! E faço o acabamento no fuchico também. E aí, se você for usar a entretela termocolante, é só você usar ela normalmente. Passar o ferro e... Só tomar cuidado, né. Porque a gente não pode danificar o bordado. Então, essa daqui eu acho que é mais prática, mas também é um pouquinho mais difícil de encontrar, pra comprar. Agora, a terceira opção de acabamento que eu vou fazer, que é o que eu vou deixar definitivo nesse bordado, é com a cola branca. Uma cola branca normal mesmo, cola escolar. E ela é a opção mais segura, porque a cola vai entrar, como ela é líquida ou pastosa, né. Ela vai entrar entre os pontinhos aqui no avesso. E aí, vai deixar os pontos muito mais seguros e com menos chance de soltar, como já tá acontecendo aqui. Como a área do meu bordado é bem pequenininha, eu vou passar com a mão mesmo. E eu não vou diluir a cola. Mas, se for um bordado grande, vale a pena diluir duas partes de cola pra uma de água. Eu tô passando com o dedo, mas dá pra usar um pincel também. Preferencialmente um pincel velho, né, pra não estragar. E aí, é legal apertar bastante aqui, ó, pra garantir que a cola vai entrar no avesso dos pontos, entre eles. Aqui no meu bordado, ó, essa parte que não é tão preenchida. Agora, eu acabei ultrapassando um pouco, né, a parte dos pontos, mesmo do avesso. Mas, como aqui, no lado direito, ele é peludinho, não vai aparecer. Mas, toma cuidado pra não atravessar muito a área do bordado, pra não ficar marca. Aí, você pode, ó, juntar esses fiozinhos soltos aqui no meio. Tentar dar uma coladinha neles. Pronto, agora é só esperar a cola secar. E eu acho que agora eu vou colocar também, depois que a cola secar, eu vou colocar essa camada de algodão cru pra ele ficar tampadinho, que eu acho que vai ficar bonitinho. Eu nunca tampo o avesso do meu bordado, mas eu achei que é interessante juntar esses dois métodos de acabamento no ponto rosso. Agora que a minha cola já secou, ele tá todo durinho, né, normal, que ele fica assim, por causa da cola. Então, por isso que é legal passar só no avesso do bordado mesmo, não ultrapassar muito essa área, pro tecido não ficar duro também. E agora, eu vou fazer aquele acabamento 1 que eu mostrei pra vocês, que eu vou colocar aqui o tecido no avesso, pra ele ficar escondidinho. E vou colocar no bastidor e fazer o acabamento de fuxico. E aí, o que vocês acharam? É bem fácil, né? Eu achei que ficou muito legal misturar esses dois tipos de acabamento, que é a cola branca e o tecidinho atrás. Aí ele ficou bem protegido e bem limpinho atrás. Eu gostei. Normalmente eu não escondo o avesso do meu bordado, mas pra essa técnica eu achei ele bem interessante. E aí, me contem aqui se vocês já fazem ponto russo, ou se não, se vocês têm interesse em saber mais alguma coisa sobre essa técnica. Eu tô explorando bastante ela agora e estou muito empolgada. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.